Olá, eu sou o João. Olá, eu sou a Jéssica. Nós somos do Meio Cheio. E hoje viemos aqui desejar-vos um Feliz Natal. Viemos fazer uma paragenzinha na programação. Programação no canal. Este é o mais atualizado, que ainda não estamos. Parámos agora aqui um tempo, decidimos voltar para a Leiria para passarmos aqui o Natal com a nossa família. Passámos também aqui a passagem da Ana. E para uma mega novidade. Que é a nossa primeira sobrinha. Viemos, estamos aqui, vamos passar um tempinho aqui em Leiria para dar as boas-vindas à nossa primeira sobrinha. Os vídeos vão continuar a sair da última viagem. Vídeos da viagem vão continuar a sair. Mas nós vamos chegar aqui uma, vamos fazer aqui uma pausadinha na viagem. Também para preparar a próxima viagem, planearmos novas aventuras que vão ser grandes aventuras. Mãe que quer atenção. Mãe que anda cá. Anda cá. Anda cá. Vamos planear a nossa próxima viagem, que vai ser bem maior do que foi até aqui e mais desafiante para nós. Vai ser uma grande, grande aventura. Fiquem aí para acompanhar porque vai ser a sério. Vai continuar a ser da autocaravana, por isso, se quiserem acompanhar. E é isso, só viemos fazer aqui este vídeo para vos desejar um ótimo Natal e o resto do fim de ano em grande. cheio de doces e cheio de comida, cheio de bebida e em família. Como há vontade de hoje porque nestas alturas não conta. Não conta. Não conta. Não. E pronto. E vamos só para vos dar mais ou menos, para vos situar como é que, onde é que nós estamos, falando o que é que vamos fazer e os vídeos vão continuar da viagem, por isso continuem a acompanhar. Bom Natal. E é isso. Feliz Natal e vemos a próxima vídeo. E não se esqueçam de subscrever o canal que é a única prenda que nós vos pedimos. Sim. Era a melhor prenda de Natal que vocês nos podiam dar. Não pedimos nem. Não. É só isso e pôr um like. Por isso, um Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Do gato mais fotogénico do universo. E do gato mais pestinho do universo. Tchau. 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 Quero ir embora um pouquinho. Tchau. Adeus. Tchau. Tchau.